Música Beleza, então estamos de volta, essa é a grande decisão, último bloco dessa edição do Rock Forever, do último Rock Forever inédito em 2010. Chegou a hora, hein, rapaziada? Você tá rindo de nervoso? Não, essa cara que você fez. É decisão, Tidão. Vale o título. Vale o título, isso aí. Valendo uma super bolsa na treina de idiomas, o vencedor vai poder ir lá, cursar a bolsa completa com tranquilidade. Eu acho que é inglês, mas a gente vai pesquisar com detalhes. O Michel, por exemplo, queria cursar espanhol, né? Não me ideia. Mas inglês é da hora, cara, porque inglês é da hora. Descobriu o Brasil, a gente mudou o preço do dólar. Mas por mais que você saiba, praticar e tá sempre, né, desembaraçar, né? Vamos lá, então? Chega de Lero Lero. Quem responde agora, produção? Verdade, hein? É o Michel. É o Michel. Michel, qual era o nome do quadro que Carlo Antico e Vitão Bonet só apresentavam juntos no Rock Forever? Opção A, Vitão, Carlo e Companhia. Opção B, Backstage Pub. Opção C, Arquivo Rock Forever. Qual era o quadro que Carlo Antico e Vitão Bonet só apresentavam juntos no Rock Forever? Backstage Pub. Sr. Marcos Rodrigues. Backstage Pub. Fê Brunelli. Backstage Pub. Tidão. Backstage Pub é o que apresenta agora, o cara, Antico sozinho. Tidão, dá uma bica. Tá na dúvida, dá uma bica. Qual que é a outra opção? Opção A, Vitão, Carlo e Companhia. Opção B, Backstage Pub. C, Arquivo Rock Forever. Fala o quadro. Arquivo Rock Forever. Arquivo Rock Forever. Todos responderam Backstage Pub e acertou. Tidão, agora chama Backstage Drops. Backstage Drops, o Vitão. E Rock Forever Pub, o Carlo Antico. Pegadinha, hein? Pegadinha no outro. Você deu uma pegadinha, Tidão. Mais uma resposta, mais uma pergunta. Passa essa? Passa, né, chefe? Passa. Que é o próximo senhor Maicon Rodrigues. O Raoni tá ali contabilizando os acertos e os Feliz Natal, pra quem? Calma, estamos chegando já. O Raoni tá com fome. Pera aí, pera aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, como é que fala? Sintonizar a galera aqui. Situar a galera que tá assistindo Rock Forever. É o nosso último bloco do último programa do ano, certo? Tá um calor. A gente tá gravando hoje, já é terça-feira. Faltam 15 minutos pra uma da manhã. Até aí tudo bem, todo mundo vai trabalhar. Mas o grande problema não é esse. O problema é a fome do Raoni. Vem cá, Raoni. Vem cá. Vem aqui, Raoni. Como não? Vem cá. Fala pertinho aqui pra pegar o áudio. A gente começou a gravar que horas? Pode falar, não tem problema. Antes? Tiramos fotos antes. Chegamos aqui 9 horas da noite, certo? Já são 15 pra uma. Você tá com fome, né? Mas pera aí. O Cabo e oas vem aí, já, já. Para de tumultuar, Raoni. Vai. Só pra vocês entenderem por que ele fica... Às vezes a gente perde o fio da meada e é por isso. Mas não tem que só ter pressa. 2011 é logo aí, né? É logo ali. Mais uma questão. Quem vai responder? Marcão. Marcão. Qual era o nome da banda do ex-goleiro Ronaldo, do Corinthians? Opção A. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai mesmo. Vai lá, Marcão. Eu acho que era a opção C, cara. Ronaldo e os impedidos? Isso. Fê, seu chute. Ronaldo e os impedidos. Tidão. Ronaldo e os impedidos. Michel? Na cola. Ronaldo e os impedidos. Mas eu gostei tanto da opção Ronaldo e as Ronaldettes. Esse é do Ronaldo atual, né? É, esse é atual, né? É. Ele apresenta lá na RedeTV com as meninas. Tá certo. Ronaldo e os impedidos. Tinha aquele hit. Eu não me lembro nem do lugar. Lembra disso? O vozão. Tocava na 89 direto. Por sinal, essa banda, Ronaldo e os impedidos, abriu o show pocket do Bruce na época do Skunk Works no Brasil, cara. Ele veio divulgar o Skunk Works, Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden, na época fora do Iron Maiden. E quem abriu o show foi Ronaldo e os impedidos. Que beleza, hein? Beleza. Olha só. Décima e oitava e antepenúltima questão pro Fê. Tá calor, né, Fê? Tá muito calor. Valendo o título do quiz. Qual era o nome da banda formada por Tim Maia no fim dos anos 60, que também foi integrada pelo Roberto Carlos? Ó quem errou, rapaz. Qual era o nome? A, The Sputniks, B, Os Brilhantinas, C, Brasa Mora. Qual era o nome da banda? B. Os Brilhantinas? É. Tidão, qual era o nome da banda no fim dos anos 60... Não, errei aqui. No fim dos anos 50, é isso? Ah, então volta. Ah, então volta. Qual era o nome da banda? Tá na biografia do Tim Maia isso aí, eu li assim. Tim Maia. Qual era o nome da banda que tinha Tim Maia e Roberto Carlos? No fim dos anos 50. Pode repetir as opções. A, The Sputniks, B, Os Brilhantinas, C, Brasa Mora. Os Brilhantinas. Michel Gardo. Eu vou na opção A, Sputniks. Marcão. Vou de A também. Sputniks? Sputniks. Os ponteiros acertados. Os Brilhantinas. Por sinal, Roberto Carlos foi expulso da banda. É verdade. Não é nada. Foi expulso. A banda era do Tim Maia. Aí eles foram no programa do Carlos Imperial. Na época da... Antes da Jovem Guarda ainda. E... Na saída, foram com a banda. Na saída, o Roberto Carlos entregou o materialzinho. Ó, eu faço o cover do Elvis. O Tim Maia descobriu, ficou possesso, mandou ele embora. É verdade, cara. Histórias sensacionais, cara. Eu tenho essa biografia. Por sinal, compre. Tim Maia. Quem escreveu foi o... Aí, bicho pegou, hein? Nelson Mota. Ele que escreveu. A biografia. Sabe quem é o Nelson Mota? Escreveu como uma onda junto com o Lulu Santos. Ele é o compositor dessa música. Enfim, assunto pra outro dia. Quem responde agora? Eu. Tidão, o Kiss foi acusado de ter plagiado a ideia das maquiagens de uma banda brasileira nos anos 70. Perdão. Qual banda era? Opção A, secos e molhados. Opção B, os mutantes. Opção C, novos baianos. Secos e molhados. Dizem que o Kiss roubou a ideia de uma dessas bandas aí. Qual? Secos e molhados. Secos e molhados. Chagaz. Marcão? Secos e molhados. Secos e molhados. Era muito fácil essa? Era. Era? Ah, mas não é mais difícil. Tanto que eu escrevi assim, bullshit aqui, porque é uma besteira nessa história. Você acha que alguém roubou? Falou, Ninho Mato Grosso. Faça amanhã. Última pergunta, hein? Valendo o título do Quiz Rock Forever, temporada 2009 e 2010. Expectativa no ar, hein? Quem responde primeiro? Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em 2009 e 2010. Obrigado pela força do Rock Forever. 2011 vem aí com muitas novidades pra mais gente assistindo, né, Chefe? Rock Forever. A gente tá expandindo aí nosso... Não é? Copa Rock Forever vai ter. Claro que vem Copa. É? Claro. Por sinal, a Copa não teve esse ano por um motivo muito nobre que você vai descobrir em 2011. A gente tem um projeto sensacional pra 2011, Tidão. Isso é assunto pra ano que vem. Quem responde? Senhor Michel Gazi. Essa resolve tudo, hein? Decide a parada. Qual o nome do primeiro baterista dos Beatles que deixou a banda antes do sucesso mundial da banda? Então, o cara era baterista da banda, a banda estourou e já tinha saído. Os motivos a gente deixa de forma obscura. Qual era o nome dele? A. Ringo Starr. B. Pete Best. C. Keith Moon. Qual o nome do primeiro baterista dos Beatles que saiu da banda antes da banda estourar? Valendo o que estou... Tensão no ar, Raoni! Tensão, Raoni, essa vez não se pensa no cabelo. Eu vou de B. B. Pete Best. Pete Best. Só pensa no crepe, né, chefão? Marcão. O nome do primeiro baterista dos Beatles? Letra B, Pete Best. Pete Best. Februnelli. Ah, eu vou chutar junto. B. Pete Best. Tidão. Vou na B também. B? Todos acertaram a última. Momento de tensão no ar, por favor. Florevete, vem aqui. Ah, eu estou mais melhor. Rola aí, Raoni. Ó. Tem até palma, irmão. Vem cá. Eu faço questão até de... Vou quebrar o protocol... Chefão. Vou quebrar o protocolo. Você está enquadrado aí. Você está enquadrado. Sr. Raoni Correa. Muito obrigado pelos serviços prestados este ano. Fala sério. Chegamos ao final de uma grande jornada aqui, chefão. Chefão, não. Quase, chefão. Chefinho. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, meu querido. O Raoni está chegando aqui com o resultado oficial. Feliz Natal. Agradecimentos especiais também ao meu notebook que vai desligar. Ao Marcelão. Chefão, é claro. Como sempre. No bom sentido. É o seguinte. Já tem em mãos o grande resultado. A gente teve aqui grandes concorrentes. Certo? Selecionamos... Selecionamos não, né? Se classificaram para a final. Os caras que mais acertaram na seletiva. E temos aqui o resultado. Temos um empate. Um empate. Mas não na primeira colocação. Temos um empate no terceiro lugar. Empatados com 13 acertos. Foram bem, pô. Não, peraí. É, 13 acertos. Senhor Tide Ramos e Senhor Michel Gassi. Muito obrigado pela participação. Certo? Obrigado mesmo pela força de sempre. Valeu. Beleza? Obrigado. É nóis. Em 2011 está aí, Tidão. Aham. Ai, 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 hein? Segundo lugar. Com 14 acertos. Quem você acha que ganhou, Tidão? Eu acho que foi o Marcão. Quem você acha? Pela contagem assim. Eu acho que foi o Marcão assim. Furtando? Mais dois pontos para cada um. Mais dois pontos para cada um. Fê. 14 acertos, Feth. Segundo lugar. Grande campeão com 17 acertos. Senhor Marcos Rodrigues. Parabéns. Parabéns, Marcão. Grande campeão. Valeu. Bolsa da treinagem, senhor. Obrigado, viu, Marcão? Quer saber mais sobre o trabalho do Marcão? Hard Drunks no Arcute, Facebook, onde você quiser. Mais Space. Mais Space. Beleza? Ou nos palcos da região, sempre com shows da banda Hard Drunks. Vertão, faço questão do senhor aqui, ó. Não aqui, aqui. Brincadeira. Vem cá, vamos sério. Foi um ato falho, a batida na perna. Vem cá, chefão. Nós. Se é que alguém não conhece, senhor Everton Moraes, quem manda prender, manda soltar nessa bagaça aqui, como diz o Marcelo Taz. E eu quero aproveitar pra agradecer a todos vocês que estiveram com a gente em 2010, assistiu um bloco, assistiu o programa inteiro, viu uma chamada, foi alguma festa. Muito obrigado, certo? A gente tá aqui por causa disso, não é não, chefão? E pra adiantar já em primeira mão, que 2011 vem aí e... 2010 foi um grande ano. De longe, o grande ano da história do Rock Forever. A gente trabalhou feito louco, né? O Rock vai ser forever, né? É, em 2011, se prepara. A gente vai estar em mais cidades, com um sinal mais bonito, com um programa com mais gente trabalhando, com mais assunto, com mais bandas, abrindo espaço pra mais gente que acredita no rock and roll. Beleza? Isso é assunto pra 2011. Boas férias pra todos nós, um grande 2011 pra todo mundo, Rock Forever fica por aqui e volta sábado que vem às 7 horas da noite, como sempre. É nóis, chefão! Até o ano que vem, valeu! Agora, cadê? É aqui, ó. Ó lá. 2011, galera! É nóis! Valeu, galera. Obrigado aí pela madrugada aí.